Pessoal do evento, olha com quem eu estou aqui, o Júnior da Starts, realmente eu fiz a pergunta que eu acho que todo mundo queria perguntar para ele. O que vai ser das pessoas no mundo de IA's? Elas vão perder um emprego, elas vão ter que se virar nos 30 para poder arrumar um outro trabalho. Como que isso é visto nesse ecossistema teu? Bom, cara, é o seguinte, a inteligência artificial, ela tem sim o potencial de fazer com que as pessoas tenham as funções que elas fazem hoje. Mas o grande motor de funcionar talvez nesse movimento não é a IA em si, é a nossa capacidade de aprender IA. Se eu aprendo a usar IA, eu me protejo contra esse movimento de destruição de empregos. O que na verdade tira o emprego de alguém é a falta de novos conhecimentos, a falta de novos aprendizados. Toda vez que eu aprendo uma coisa nova, eu me requalifico para continuar ativo no mercado. E segundo, toda vez que a gente olha a IA como algo que é do mal, que vai nos fazer maldade, que vai tirar nosso emprego, a gente precisa dar uma chance também para que a gente entenda sobre uma outra perspectiva, sobre aquilo que torna o que eu faço mais potente, sobre aquilo que me faz ser mais eficiente do que eu já faço, sobre algo que me dá mais tempo para ser mais estratégico e menos operacional. Então a IA tem todas essas nuances envolvidas. Ela pode tirar emprego, isso vai acontecer? Vai. Ela também tem um potencial de um potencial potencializar para nos tornar muito melhores do que a gente ainda é hoje. Sabe o que é o mais legal dessa história toda? Está na nossa mão esconder de que lado a gente está. Se você estiver aprendendo IA, você vai se proteger. Se você achar que isso não é para você, você está se cometendo em risco. Valeu! Fica a dica! Muito bom!